Rodada NVA começando! Troquei o Bruno. Tirei o Bruno hoje e coloquei meu marido. É, isso aí. O Bruno não pode estar conosco hoje, mas trouxe aqui um substituto à altura. Acho que tá bom, né? Dá pra você suprir com as piadas, eu acho. Não estou 100%, gente. Então, por favor. Está sim. Paciência. Esteje. Esteje 100%. Esteje. Esteje 100%. Fale o português corretamente, por favor. Tá. Rodada extra, extra, né? Extra. Agora a galera desesperada. Nossa, várias notícias, né? Quando que vai ter esse rodado pelo céu? Por quê? O que que aconteceu, Carolina? Carmelo. Carmelo foi contratado. Carmelindo. Por que que as pessoas contrataram? Por quê? Porque é o que acontece em todo lugar do mundo. A hora que a água bata na bunda, o nego não sabe nadar, começa a se espernear, entendeu? Então ele paga qualquer coisa. Ai, meu Deus. Entendeu? Mas o Porto não estava nesse desespero? Não, o Porto não estava perdendo. Já estava vendo e falou. Ih, não vai dar playoff esse ano. Eu tenho dois caras que me custam 40 milhões. Gente, vai em duas semanas de campeonato? Não vai. Posso falar o secreto? Posso falar? Posso falar. Eu gosto que é o Guilherme que fala e a gente não sabe falar, né? É, porque eles pegaram aquele ração white side. Ahn. O cara ele faz double-double todo jogo. Só que ele fode o time. Por quê? Porque ele defende. Ai, ai. Ele é preguiçoso. Defende. E aí o Carmelo vai defender? Pois é. Você tem que defender. Eu ainda tenho. Eu preciso ver. Eu preciso ver os caras jogarem. Mas você acha que é uma coisa meio de agente? Que o agente chega e fala assim... Não. É o dirigente que fica... Desesperado. Traçando pra... Aí fala... O que eu posso fazer? Ah, é o teu Carmelo. Faz sexta. Vai. Nosso problema é sexta. Traz. Aí o técnico. Aí ele chega com o técnico e fala... Tem esse cara aqui. Aí o técnico fala... Ahn. Traz. Aí trouxe. Porque o técnico sempre quer mais um jogador, né? Todo técnico é assim. Ele tem dez craques no time. Mas se tiver mais um... Todo técnico é igualzinho, tá? Então... Mas é isso. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios de Portland. Pode ser que tudo dê certo? Pode. Pode ser que tudo dê errado? Pode também. Possivelmente também. Possivelmente também. Veremos... Saudades de Carmelindo, viu? Saudades dele. A gente tava mesmo. Sério. É uma parada que a gente... Assim como o Golden State que não existe mais... A gente sente falta. E assim como... Quando o LeBron James também parar de jogar... Sentiremos falta. Tudo que ele falou. O que ele falou? Que ele vai que nem o Tom Brady. Ele vai jogar até uma... Ah! Você viu o que eles falaram no Twitter? Sim. Vou parar quando fizer um... Um touchdown. Aí o Tom Brady falou... Quando enterrar o amor eu paro. Ou seja... Então tá bom. Tá tudo certo. Mas dez anos eles tão jogando aí. Tá certo? Pra nossa alegria. Porque a gente gosta de ver jogador bom jogando, né? Graças a Deus. Clippers e Pelicans! Só pra falar que o Paul George voltou. Estreou. 33 é o que perdeu, mas... E aí era um back to back. Ele voltou e o Kawhi não jogou. Mas ele não jogou porque ele tem o joelhinho. Sei lá... A anca. Eles dão um tempo. O Kawhi não vai jogar dois jogos seguidos de back to back a temporada inteira. Então eles vão ter, sei lá, onze, doze back to backs ali. Mas é inteligente. Lógico que é. Porque não pode deixar um jogador desse ficar jogando. Lógico que é. Menos doze jogos no ano numa temporada de 82 faz uma diferença pro físico do cara. É, porque o que conta é lá em abril, né? A gente sabe que nessa hora o Kawhi como é que joga? Joga pra caralho. Joga pra caralho. Acho que o Pelicans tá vindo aí no mar. Mas o Kawhi tá chegando aí com o Paul George. Meu Deus do céu. Mas você acha que ganha no Lakers? Fácil? Não. Fácil não. Mas já ganhou o primeiro joguinho na temporada. Ah, mas era o primeiro jogo. Esse cara não tava entrosado. Tá bom. Mas não tinha o Paul George. Então... Por favor. Vou falar de um jogo aqui pelo Jones. Porque tá muito legal esse time e quero falar. Tá recuperando, né? Porque começou, né? Tudo bem, mas... Foi só a Katsu, né? Em vez de começar rádio, começou a Katsu. E agora tá indo parado. San Antonio e Orlando! Meu Deus do céu! Orlando Magic ganhando de San Antonio Spurs! Engaçando uma sequência boa aí, hein? Três vitórias seguidas. Não é essa a terceira, mas... Fournier, 26 pontos. Terrence Ross, 20 pontos. Alfaroque, 13 pontos e 3 rebotes. Quer dizer, quando o Fournier e o Terrence começam a meter bola, fica complicado, né? E quem que tá melhorando a cada jogo? Markel Fultz. Não teve muito espaço até agora na liga. Principalmente por causa dos seus problemas de lesão. É. E agora recuperado, aos poucos ele vai jogando cada dia melhor e ganhando cada vez mais confiança. Pra esse time do Orlando, ele é fundamental jogar bem pro time ter altas projeções, né? Como a gente falou aqui nas prévias, né? Que a gente tá meio que queimando a minha língua aqui, mas aos pouquinhos... Não, tá ótimo. Deve ser a razão. Vamos jogando bagunha. Mas é isso assim. Tem time que a gente acha que quer ser uma bossa e tá incrível. É assim... Com compensação, o Portland que eu falei que tinha uma chance de ser um flop? É. Ai meu Deus do céu. Mas agora? Agora vai. Agora vai. Agora vai. Então tá. E Johnny Houston! Só pra falar do meu best que tá metendo muita bola, 44 pontos, é isso, né? Tipo... Parabéns. É, eles já tomam 7 vitórias. Não, mas defenderam. Ele elogiou a defesa lá, porque... É, 100 pontinhos pra eles é bem pouco, né? Tomar 100 pontos, né? A média dos caras é tomar 120. É, tá bom. Defenderam bem. Mas nos últimos 7 jogos que eles estão invictos, né? A defesa tá tomando por volta de 100 pontos, tá? Nesses 7 jogos e o James Harden tá fazendo uma média de 43. 40 pontos, 40 pontinhos. Caralho! Média! 40 pontos, pelo amor de Deus. Nessas 7 vitórias. É, e o Westbrook... É, tudo bem. E o Westbrook, nesse jogo ele jogou, fez poucos pontinhos. Tipo... É, pra ele é pouco, né? Mas 17 pontos, 8 pontos, 6 assistências, eu não... Eu não jogo fora, não. Eu também não, mas ele tá... Deve tá puto. Certeza. Isso pra dizer que eles também ganharam do Minnesota. Houston e Minnesota também jogaram pra caralho. O Westbrook não jogou. O Harden fez 49 pontos. E o Houston tá sem metade do time que eu tô vendo aqui. Tá sem... O Eric Gordon não tá jogando. O Capelar não tá jogando. O Greenhouse Jr. Também não tá jogando e aí... Aí o Green eu acho que tá fora da temporada, ou por um ótimo tempo. Um bom tempo, é. Mas aí ainda que o James Harden tá metendo... Mas eles tem o Austin Rivers, que briga com o pai no meio do jogo. Ah, eu entendo. É, no primeiro jogo ele não jogou bem. Nesse segundo ele jogou bem. Nossa, tô ainda dando minhas palpites. Você não jogou bem, Austin Rivers. Quem sou eu pra opinar? Entendeu? Sou quem? Sou apresentadora do Schwab. Olha, só vou fazer um... Um rápido... Então fala. Você vai falar do Charlie? Você vai lá... Não, do Charlie também vou. Mas do Memphis que ganhou de Utah com a bola no último segundo do Jamoré. Que Hulk maravilhoso esse Jamoré. Aí os caras perguntam pra ele assim... E aí? O que você tá fazendo aí? Eu já tô arrebentando. Entendeu a piadinha? Ah, entendi. Ó, é assim. Quando você faz a piada, você faz a piada. Você não fala, entendeu a piadinha? Entendeu? Você deixa, deixa. De novo, Carol? Corta? Você deixa. Eu vou deixar esse. Vai deixar esse. Então não vou refazer. Não refaz não. Vamos falar do Charlotte rapidinho. Vai lá, Charlotte. Charlotte ganhou dois jogos seguidos no último segundo. Tá bom. O primeiro contra o Detroit. Para os cardíacos. Detroit, deu uma entregada na paçoca. Seu Andre Drummond. Você vai lá, faz seus 20 pontos, 20 rebotes. Mas cê deu uma moscada, amigo. Os caras tão ganhando. Cês tão ganhando em três pontos. Cê vai querendo um rebote em uma bola que não saiu da mão do cara ainda? A bola foi no seu homem. Bola de três. Empatou o jogo e depois cês perderam. Tá? Presta atenção. Presta atenção. E o outro jogo que eles ganharam no último segundo. No dia seguinte. Contra o New York Knicks. Coitado do Knicks, né? Então fala assim do Knicks. Ah, mas... Esfigate. O Knicks... O Knicks só consegue jogar bem contra o Dallas. Jogou duas vezes contra o Dallas e ganhou as duas. Tá bom. Mas que tá puto, né? Com quem sabe que eles tão perto. É, pois é, né? É. Mas aí mexe com eles, entendeu? Então assim, Charlotte, uma das grandes surpresas até agora na temporada. Duas vitórias seguidas no último segundo. Tá. Vou falar do Lakers agora. Dois joguinhos do Lakers. De que dia que é? Eu vou falar do Lakers e... Não. Um jogo. É dois, né? Porque tem um primeiro... Não. É um jogo só. E depois do Boston. Na verdade eu vou falar do Sacramento de dois jogos. Que o Sacramento tá como, Guilherme? Voa! Fly! O Sacramento começou naquelas assim, né? Pá! Tropeçando um pouco. Zero e cinco. E agora? Em novembro, cinco vitórias e duas derrotas. É. Então já tá ali. Começou a entrar na briga como eles tiveram na briga pra ir pro playoffs no ano passado. É. Quase ganharam do Lakers. Sacramento e Lakers. Quase ganharam do Lakers se não é o LeBron James. Se não é... Na verdade não. Se não é Anthony Davis. É... Dá um toco. Se ela posterizar pra fazer um bloc. Dá um toco. Salvou o rolê. E o LeBron James também meteu dois lances livres numa fotinha que deram lá. E ele meteu dois lances livres. Que é o que? Lances livres. Obrigar? Não. São... Não vou falar isso. Amor, eu ficava muito brava quando você errava o lance livre. Você sabia. Você sabia. Você sabia, né? Você sabia. Mas eu tinha um bom aproveitamento. Você tinha um bom aproveitamento. Você não ficava tantas vezes brava comigo assim, vai? Mas quando você errava eu ficava brava. Mas tá bom. Mas era poucas vezes. Amor. Também não era tão pouquinho assim. Lógico que era. Mais de 80% da carreira. Nossa. Nossa. Ele sabe o número. Ele tem estatística. Sacramento e Boston. Ganharam o Boston. O que o outro tá como? Tá, né? Tá fazendo... Começou... Tudo bem. Mas tá organizando o time aí. Quase ganhou dois times do Lakers. Agora ganhou do Boston. O Boston que tava com dez vitórias seguidas. E aí... Não ganhou. Detalhe. Esse bom momento foi depois que machucaram The Iron Fox e Buddy Hill. O que que isso quer dizer? Nada. Vamos deixar no ar? Nada. Assim dois jogadores machucam. Começam a ganhar. Aqui as vezes o que acontece. As vezes tem técnico que ele se embanana um pouco com uma rotação muito grande. E aí eles dão sorte as vezes que machucam outro jogador e tal e reduz a rotação. E ele consegue mexer melhor no time e agradar mais gente. O time faz... Então fica aí a dica. Olha, aliás, se rodando tá pros técnicos. Tá pros técnicos. Você técnico assista rodada. Acabou? Eles vão achar esses caras? Não, eu acho que não. O que que falta? Falta a notícia do Curry. Eu não sou essa pessoa. Não, mas eu sou. Ah! Você não tá assistindo rodada, né? Toda semana a gente vai falar uma notícia do Curry. Toda rodada. Toda rodada. Nossa. Porque a Curry não tem mais. Então a gente vai falar do Curry. É. Poxa vida. Qual que é a notícia do dia? Notícia do... Ele levou as meninas pra assistir um jogo do Golden State. Foi muito legal. Ele tava lá, sentado com as duas meninas dele. Ah! Estou assistindo o jogo. Ah! A gente gosta muito dele. Gente, vai lá em filhas. Vocês viram a filha do Kobe Bryant jogando? Sim. Mano, dá uma olhada no stories. Stories não. No feed do pai... Do pai... Do pai da... Do pai da menina. Agora a gente já era. Não é só o pai da... Quem é seu pai? Não é só o Kobe. Mano, no feed da way. Os caralho. Nossa. Menina metendo bola... Olha lá. Na NBA. Tá como já. Assim ó. Venga, 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 venga. Não dá sentido. Vem, vem, vem. Lembrando vocês que essa semana tem virada esportiva na Didas. 23 e 24. Dia 23 a gente tem o nosso Hoops. Dia das Hoops. Vai ser incrível. Maravilhoso. Siga as nossas redes sociais pra você ficar sabendo de todas as novidades. Vai ter time feminino, vai ter time masculino. Vai ser incrível, Guilherme. Você vai? Vai. E quem fica com a Manuela? A gente leva... Vai também. Ah, então tá. A gente leva a Manuela. Pra torcer pra todo um lá. Leve a sua torcida. Vai ser incrível. Que mais que eu tenho que falar? Se inscreve no canal, nossas redes sociais. E é isso. Obrigada por tudo. Obrigada por seguir a gente. Lista VIP do Guilherme, por favor. Ah, a lista VIP já tá aí no... Já tá lá, já tá lá. Tá bom, mas é sempre bom lembrar. Clique aqui, se inscreva, receba as programações. Vou fazer uma lista VIP. Vou fazer uma. Faça. Vou fazer uma. Dá uma olhadinha aí nas nossas descrições pra você ver umas coisas legais. Não, eu vou mandar fotos da Manu da semana. Eu acho que vai bombar mais que o seu. Nossa, vai bombar mais que o seu. Lista VIP da Gabriela, mande fotos que eu mando fotos da Manuela. Manuela comendo, Manuela dormindo. Pera aí. Manuela falando, eita. Eita. Caiu. Manuela falando, mamãe. Aquele jogo do Miami e do Phoenix que todo mundo falou, a Miami ganhou, tinha razão. Temos Clippers e Boston na quarta-feira. Puxa vida. Então, quarta-feira temos Clippers e Boston. Quem que ganha, Guilherme? Deixa aqui o seu comentário. Não vou falar. Não vou dar minha dica. Eu vou do Clippers. Porque Kawhi vai jogar. Eu acho que o Clippers vai ganhar, mas eu vou apostar no Boston. Por quê? Sabe o que eu tô falando aqui? É, pra dar intriga. Não vai. Kawhi vai jogar com o Paul George, vai ser incrível. Vamos meter 20 pontos. Acabou o jogo. Quem vai ganhar? Boston. O Bruno, Boston. A gente decidiu por ele. Se perder, vocês vão lá xingar ele. Então tá bom. Beijo. Foguinho. 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 Tinhaim три. Tinhaim. Tchau, tchau.